Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus E grandes que nem pode imaginar Talvez a mim, filho, eu vim te consolar Nas tuas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus E grandes que nem pode imaginar Talvez a mim, filho, eu vim te consolar Nas tuas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar O dia está chegando e eu vou te renovar Você vem me agradecer 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores dos teus Grandes que nem pode imaginar Deus a mim, filho, eu vim te consolar Nas tuas promessas vou te acreditar Amém 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 Amém